Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Ô, neguinho. E aí? O cara tá acompanhando o projeto 160 por hora. E já trouxe a moto pra fazer um. Top. Mas será que não consegue fazer um de 200 por hora? Um igual o outro, igualzinho. Então, ele quer montar um 190 igual eu tô montando. Só que aqui é uma moto injetada. Acho que vai ser mais difícil. Não vou fazer um projeto 160 por hora. Mas eu vou fazer um 190 top pra ele aqui. Você sabe o que eu vi agora, mano? Na moto não tem chave. Hã? Não tem chave? E aí eu apertei a buzina aqui. A moto tá buzinando, mano. Ué? Eles colocaram o cunho direto, que é a cunha de 160. Olha aí, que bagulho louco, né, mano? Ixi, mano. Sabe que tem bateria essa moto aí? Ah, tá buzinando, tem. Você entendeu, né? Ó, o motor já não tá... Ih, a moto é bonita, hein, neguinho? Olha aqui. Cesarinha, cuidadoso, mano. Motinha de fora aí. De onde que é essa moto aí, ó? Um hotel pisco, mano. Queiroz. Queiroz, monta lá de Queiroz. Ela tá montada um 190 já. 190 do mundo. A gente vai desmontar, vamos ver como que tá montado esse 190 aqui. Ele montando aonde? Você sabe, ó? Não, falou que foi de um... Um negócio de esquina, mano. De Queiroz, ó. Negóis de esquina? É, um negócio de esquina. Ah, de Queiroz. Mas ele montou um negócio de esquina. Tá top, top. Mas o negócio de esquina geralmente faz a 10 por lá, viu? Tá bom, tá bom. Então, a gente não sabe de onde que é a 10 por lá. A gente vai desmontar e ver o que que tem aqui dentro desse motor. Fechou. E já tá montado 190 e ele quer montar o nosso 190. A gente vai montar o kit MercadoLivre aqui, só que de um jeito diferente. Isso mesmo. Praticamente o mesmo projeto que a minha moto. É igual, mas é diferente. Igual, só que é diferente. Minha moto vai ser carburada. Minha moto vai andar no combustível. Aqui vai andar... Aqui vai andar no que? Não sei se é água ou é água. É álcool ou é gasolina? Você sabe o que ela vai montar? Tem que ver o que que ele vai montar aqui, mano. Já manda mensagem pra ele aí, falando pra mim já me... Flex um ano. Vamos ver. Ah, tem que ter bem ninguém essa moto aqui, ó. Vai no outro lado lá, vai no outro lado lá. Ó, tem coroa. Sabe que a moto é gasolina? Olha aí, ó. O rapaz comentou que ele comprou o nosso bico de alta vazão, entendeu? Só que aí ele chegou lá no mecânico... Mas o nosso bico de alta vazão não serve um TBI de gasolina. Aí o mecânico nem montou, ele falou assim... Mas não dá pra montar. Não cabe o bico. Mas o mecânico falou que ele nem montou, nem tentou montar nada. Ele falou que não precisava, que a moto ia alimentar normal por ser um TBI de CB300. Você entendeu? Só que não acontece isso aí. Porque o bico de alta vazão tem mais vazão que um TBI de gasolina de CB300, correto? Entendeu? Agora, se fosse um TBI flex, aí a conversa muda. Certo. E a gente tem hoje uma nanopro com tudo completo, com sonda. E a gente vai colocar aqui pra... Coloca. Né? A gente vai fazer aqui. A gente vai acertar aqui e fazer a... Ah, ele vai comprar um escapamento novo. Não sei o que vai comprar. Ah, é verdade. Ele vai comprar um escapamento melhor que o Fortuna. Ele que tá andando de Fortuna. Ele vai comprar... Vai comprar o quê? KS. Vai comprar um KS? Aí, ó. Já cantou a bola. Aí, eu vou... Parece que vai ser um KS. Contou o segredo. É. Tô contando o segredo do menino aí, ó. Ah, tá bom. Você perguntou. Ah, mas tá bom. Então vai ser um KS que vai comprar. Falou que vai. KS do bônus. Então é isso aí. Vai comprar um KS pra pôr aqui. E a gente... Chegando o KS dele, a gente faz a entrada pra sonda. Certo? A gente coloca a sonda aqui pra gente fazer o acerto dessa moto aqui. A moto vai continuar com o T-B de 300. Agora tem que ver com ele. Manda a sonda pra ele. Se ele quer a moto na gasolina, ele quer a moto no álcool. Já mandei. Já mandou? Aí, rapaziada. A gente tá... O Nego Bala vai desmontar aqui agora. Vou. E a gente já volta com o motor desmontar pra ver como tem a 190 aí. Demorou. Fechou? É nóis. Ó, a Nego Bala acabou de desmontar o motor aqui, rapaziada. Olha aí, ó. Mostra aí pra galera. Ô, Neguinho, que caralho? Você já falou que era um 190, mas não é assim que não tá não, mano. É só um quatrinho. É um quatrinho, mano. Mostra aí o pistãozinho, ó. Ó, pistão tá zero, impecável, mano. Não tá colado também o pistão. A parte de retífica tá filé. Tá chadinho, ó. Tá docilito, né? Não tem... Não tá colado. Agora precisa desmontar a parte de baixo pra ver o que tá acontecendo. Se é realmente biela, se tem pelo de dois, se é vira de 150. Mas você viu que negócio aqui tá estranho? Que o vira-brequinho tá torneado, olha lá. Tá torneado e a bolachona é dessa grossura aqui, ó. Então, tem que ligar pro cara, mano, e ver o que que tem esse motor aqui. Quem vai ligar pra ele aí? Tô falando com ele, né? Ah, tá falando com ele. É vira-brequinho de 160? É vira de 160. Ah, vira de 160 mesmo, Neguinho. E pistão o que aí? 4mm. Era 3mm. Era 3mm, ele passou pra 4mm. Então não era 190. Não era. Era 3mm. Não, na verdade... Vai aqui, negócio. Na verdade, esse motor, se for fazer os cálculos, ele dá 190. Entendi, mas achei que era o pistão 190, kit 190. Mas pelos cálculos, não dá 190 cilindrado. É, mas achei que pra mim era um pistão 64,5, né? E o que que ele vai querer fazer? Vai querer montar esse vira-brequinho? Vai querer trocar? Vai montar no Alfa, gasolina? O que que você quer fazer? Que projeto você quer fazer aqui, Romário? O cara tá no telefone ali, afaziada. Vai estar ao vivo aqui no vídeo. Ele falou assim que você tá de livre escolha. Pra você escolher o que você quer montar e o contato. 190 cilindrado é de 160. 190 cilindrado é de 160? É, 160. Aqui, provavelmente, tá usando a biela original, tá? De 150 aqui, ó. Não é biela de 160. Não. Ele quer usar a biela do que é o padrão autogiro. Ele quer o padrão autogiro? Autogiro. Então não é colocar o motor do Whister, fala pra ele. Deixa comigo, então. O cliente deu a val pra montar o que eu quiser aqui, então. Ah, deixou. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ver se eu vou manter. E você que quer colocar um motor de 600, você pode colocar. Pode. Olha. Olha que tem um lá no oficina. Olha que tem um lá, hein? Rapaziada. Então... Beleza, mano? Então é lá. Vamos ver se eu vou manter. Eu quero ver a cara desse Vira. Se não tiver do meu agrado, eu vou descartar. Vou montar um Vira de F1 2009. Volta o meu projeto. Pelo que eu tô vendo aqui, já tá melhor que o seu. O meu? Você tem um Vira de 160 lá, tudo mastigado. Parece que um... Ah, também. Parece que um tirado no Sauron Rex. Não viu ele e cagou. Ah, mas aquele meu... Aquele soldado? É. Não, mas aquele lá é bem mais topo que esse. Ah, vale de graça, rapaziada. Porque ela tá balanceada, filho. O motor esfarelou lá. Ah, é. Ué, tem a ver o motor esfarelado por causa do Vira? Nunca vi isso. Tô zoando seu. Não, mas daqui já... Se tiver, ó. Já vou te falar. Se o Vira tiver atorneado, já vou arrancar fora. É, porque fica aliviado. É, porque o meu... Eu soldei por causa disso daí. Ah, peso. Quando eu vou montar, eu vou montar o que eu quero. Se não... Na verdade, aqui foi adaptado. Cada pessoa, cada preparador adapta tudo. E outra, a tabela é muito curta, mano. Pra ele desenvolver esse motor na robo, eu vi aqui. Não sei não, né? Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Hum. Um negócio aqui. Ó. Tá espanado. Vai ter que tirar o motor do quadro. No caso, pra desmontar tudo o motor. Já vai fazer a rosca aqui. Mas o piscondeiro tá bom. Tá bom. Os quadros tá bom. É. Isso daqui, isso daqui tá espanado. É, isso daqui tá filéu, aperto. Comando e hit vai trocar. Vai trocar o motor. É, a gente vai fazer um kit sobre o projeto, né mano? Fazer um comando sobre o projeto do kit. Hum. Certo? E... Então, isso aí, rapaziada. A gente vai... O Negui vai arrancar a parte de baixo aqui já. Vamos desmontar. E... A piscina do nosso tá funcionando. E o próximo vídeo a gente já traz o que que realmente vai ser o projeto dele. É. Já que a parte de baixo é desmontada. Já que a parte de baixo é desmontada. As peças lavadas. Pelo amor de Deus, não pode nem pensar em lavar essas carcaças aqui. Isso é louco. Lá com gasolina, né? Falar pros caras ali. Não lavar não. Porque se botar gasolina aqui já era. Não, já era. Tá bem bonitinho, né mano? O motor tá... É a moto inteira, né mano? Ó, dá gosto de mexer numa moto assim, bonita assim. Dá sequer remoto. Não é a questão de ser bonita. É a questão de ser limpa. Limpa. Uma moto limpa. Ó, mesmo prisioneiro espanado não tava vazando nada, mano. Não, não tava vazando nada. Fila. A sorte que os quatro aqui tavam... Fila. Tava espanado uns dois dezinhos, né? Se tivesse um prisioneiro mesmo espanado... Já era. Com pressão com a fruta contendida. Ah, aí tava... Ah, a junta aqui também tava final. Ah, mostra aí rapaziada, ó. Não, mostra a outra ali que tu não tava montada ali, ó. Ah tá. Seiscentos e um novecentos. Eu não vou criticar, tá? O mecânico. Porque eu já fiz mais que trinta mil vezes aqui. Ou seja, vai pra quem nunca fez isso. Fez uma flange de junta. Olha aí. Mas é que foi bem montadinho, viu, Rick? Foi bem montadinho, né? Tô na cola, ó. Ó. Tá escuro. E não amassou a junta, mano. Então, o mecânico dele montou três junta, quatro junta. Só que foi bem montado. Então, a montagem do motor tava boa. Não tem que reclamar. Era só o barulho do motor mesmo. E ele quer dar um pre-grade na moto ainda. Tá bonito, só não corre. Tá bonito, só não corre. É isso aí. Ele quer que a moto corre. E a gente vai fazer cento e noventa correr agora. Fechou? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Fui! 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 Tchau, tchau.